RKA4JL Bem-vindo à apresentação de inequações quadráticas. Eu sei que isso parece complicado, mas espero que veja que não é assim tão difícil. Ou, pelo menos, talvez os problemas que iremos resolver não são tão difíceis. Vamos começar com alguns problemas e espero que entenda como isso é um pouco diferente do que resolver equações quadráticas regulares. Digamos que eu tenha a inequação x² mais 3x maior que 10. Lembre-se, sempre que resolver uma quadrática, ou, creio que podemos chamar de equação de segundo grau, creio que, como é uma inequação, não devo usar a palavra equação. Vamos tentar fazer da mesma forma que uma equação linear, colocando todos os termos x de um lado e as constantes do outro. Mas nunca funciona porque temos um termo x e um termo x². Queremos transformar isso no que eu chamaria de... eu não sei se é o nome real ou a forma padrão, na qual temos todos os termos de um lado e zero do outro lado. A gente pode fatorar ou usar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação quadrática. Vamos lá, isso é bem fácil. Apenas temos que subtrair 10 dos dois lados e obter x² mais 3x menos 10 é maior que zero. Agora, vejamos se podemos fatorar. Tem dois números que, quando multiplicados, resultam em menos 10. E, quando somados, resultam em mais 3. Bom, sim, mais 5 e menos 2. Mais uma vez nesse ponto, acho que já sabe como fazer a fatoração. Então, isso deve parecer óbvio para você. Temos x mais 5 vezes x menos 2 é maior que zero. Agora, é a parte que vai ficar um pouco mais difícil do que os problemas tradicionais de fatoração. Temos dois números. Acho que pode vê-los como a gente tem x mais 5. Vejo isso como um número. Ou, creio que temos duas expressões. Temos x mais 5 e x menos 2. Quando multiplicamos as expressões, obtemos algo maior que zero. Agora, vamos pensar sobre o que acontece quando multiplicamos números. Se os dois forem positivos e os multiplicar, então, obteremos um número positivo. Se os dois forem negativos e multiplicar, então, também obteremos um número positivo. A gente sabe que as duas expressões têm o mesmo sinal, que as duas são maiores que zero e que as duas são positivas. Ou, sabemos que as duas são negativas. Eu sei que isso pode ser meio confuso, mas apenas pense como... Se eu te disser que... Eu vou fazer algo levemente diferente aqui. Se eu te disser que a vezes b é maior que zero, sabemos que ou a é maior que zero e b é maior que zero, que significa que os dois são positivos, ou a é menor que zero e b é menor que zero, que significa que os dois são negativos. Tudo o que sabemos é que os dois têm o mesmo sinal para que o produto seja maior que zero. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Sabemos que ou os dois são positivos, então, x mais 5 é maior que zero, e x menos 2 é maior que zero, ou... isso é meio confuso, mas se fizer esses problemas, vai ver o sentido. ou os dois são negativos, ou x mais 5 é menor que zero e x menos 2 é menor que zero. Eu sei que é confuso, mas apenas pense em que temos duas expressões. As duas são positivas ou são negativas, porque quando as multiplicamos, obtemos algo maior que zero. Vamos resolver esse lado. Ele diz que x é maior que menos 5 e x é maior que 2. Estamos somando 2 aos dois lados dessa equação. ou, se resolvermos esse lado, x é menor que menos 5 e x é menor que 2. Resolvi as duas inequações bem aqui. Agora, podemos simplificar isso, porque aqui diz que x é maior que menos 5 e x é maior que 2. Para que x seja maior que menos 5 e para que x seja maior que 2, isso é simplesmente dizer que, bom, x é maior que 2. Porque se x for maior que 2, é definitivamente maior que menos 5. Então, fica simplificado assim. Digamos, ou... e aqui dissemos x é menor que menos 5 ou x é menor que 2. A gente sabe que se x for menor que menos 5, então x é definitivamente menor que 2. A gente pode simplificar para ou x é menor que menos 5. Então, a solução desse problema é x pode ser maior que 2 ou x pode ser menor que menos 5. Vamos pensar como isso fica na reta numérica. Se temos 2 aqui, x pode ser maior que 2. São todos esses números. E se isso é menos 5, não deveria ter feito tão perto do fundo. x é menor que menos 5. Esses são os números que satisfazem esta equação. Eu vou deixar por sua conta fazer ou não o teste para ver se funciona mesmo. Vamos tentar outro. E talvez eu consiga confundir vocês ainda mais. Digamos que a gente tenha menos x vezes 2x menos 14 é maior ou igual a 24. A primeira coisa que a gente quer fazer é manipular a expressão para ficar no formato padrão. Pegamos o menos 2x ao quadrado mais 14x. Estou apenas distribuindo o menos x maior ou igual a 24. Não gosto de coeficientes na frente do meu termo com x ao quadrado. Então, vamos dividir os dois lados dessa equação por menos 2. Pegamos o x ao quadrado, dividimos por menos 2, menos 7x. e lembre-se, ao dividir por um número negativo, mudamos o sinal da desigualdade ou mudamos o sentido da desigualdade. Estamos dividindo por menos 2, portanto, mudamos. Vamos de maior ou igual a para menor ou igual a. E 24 dividido por menos 2 é menos 12. Agora, podemos trazer o menos 12 para o lado esquerdo da inequação. Adicione 12 aos dois lados, obtemos x ao quadrado menos 7x mais 12 é menor ou igual a zero. Podemos apenas fatorar e o que obtemos? O que é isso? É x menos 3 vezes x menos 4 menor ou igual a zero. Agora, a gente sabe que quando multiplicamos esses dois termos, temos um número negativo. Isso significa que essas expressões devem ter sinais diferentes. Isso faz sentido? Se eu te disser que tenho dois números e os multiplicar, obtenho um número negativo. Você sabe que eles devem ter sinais diferentes. Sabemos que ou x menos 3 é menor ou igual a zero e x menos 4 é maior ou igual a zero. Esse é um caso. E o outro caso é x menos 3 é maior ou igual a zero, que significa que x menos 3 é positivo. E x menos 4 é menor ou igual a zero. Eu fui ao limite. Vamos resolver isso e talvez vai ficar mais simples. Isso diz que x é menor ou igual a 3 e isso diz que x é maior ou igual a 4. As duas devem ser verdadeiras. x deve ser menor ou igual a 3 e x deve ser maior ou igual a 4. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Algo pode ser menor ou igual a 3 e maior ou igual a 4? Não. Sabemos que essa situação não pode ocorrer. Não há números menores ou iguais a 3 e maiores ou iguais a 4. Vamos ver essa situação. Isso diz x é maior ou igual a 3 e x é menor ou igual a 4. Isso é possível? Sim. Significa que x é um número entre 3 e 4. Vamos desenhar isso na reta numérica. Obteríamos, se isso é 3, isso é 4. E é maior ou igual a, então preenchemos, e menor ou igual a, então preenchemos. Qualquer número entre 3 e 4 pode satisfazer essa equação. Vou deixar por sua conta testar a resposta. Eu sei que é confuso no começo e isso é uma coisa que normalmente não é bem ensinada. Eu acho, na maioria das escolas, até o primeiro ou segundo ano do ensino médio, apenas pense que estamos multiplicando duas expressões. Se a resposta for negativa, então devem ter sinais diferentes. Se for positiva, então devem ter o mesmo sinal. É só pensar de forma lógica e você diz, bom, nenhum número pode ser menor que 3 e maior que 4. Então, não se aplica. Você resolve o outro lado e diz, ah, essa situação funciona. É qualquer número entre 3 e 4. Espero que isso ajude a ter uma ideia de como resolver esse tipo de problema. Vou deixá-los fazer os exercícios agora. Divirtam-se! Um, três 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 dois três 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 driver. Não vai ser. Um 3 de retraite que poderia pegar leadership, com espaço welizar o Deus. Ent demographics,oths defineências ruins, com espaço feições de lembrança e изб mat Feições não serrezão! Claro! Inclusive sim, faz ke진짜 desnais está aqui, significa que isso acontece! Éations usadas nosacharemos! Os ombros, frigam ます!